E olha só essa história pessoal, com intervalo aí de três horas, sogra e Nora morreram de Covid-19 no feriado da Padroeira em Adamantina. As duas vítimas foram sepultadas no cemitério da cidade. Neuza Miranda da Silva Oliveira, de 73 anos, e a Nora, Helenice Maria Claudino de Oliveira, de 42 anos, estavam hospitalizadas na Santa Casa, porém não resistiram à evolução da doença e às complicações. Por conta dos protocolos sanitários, não teve velório. A morte das duas abalou, obviamente, a família e os amigos e gerou muita comoção na cidade, até porque um intervalo muito curto entre os dois casos. Não existe a confirmação se elas estavam ou não vacinadas.